E como conseguir despertar do sonho do Matrix da noite para o dia? Ilio Melio Tatagrana Matondon O que somente eu posso fazer que quando fizer, todos os meus desejos se manifestarão até segundos atrás? O que? Preservo com o fim de nutrir, transcendente do ser, com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Meu papel é cumprir as ações. Meu papel é cumprir as ações. E bem-vindo do Cristo e da humanidade ainda, para vos pedir de um mais um especial, proteção, poder e força para realizar esta conexão. Desde a casa oeste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa oeste da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha em ser feito. Desde a casa oeste da luz, que a ação correta nos dê acolhida, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso do mundo, onde se reúne o agente das estrelas e os antepassados. Que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa oeste da luz, que a sabedoria amadureça entre nós, para que desfrutemos, na glória do teu poder, ouve a minha amadureça. Oh pai amadureça, fazei que por vossa vontade, eu obtendo a graça, que tanto amejo e necessito, para minha amadureça. Agora, o nada, o evermeyer, o amor, e que isto seja feito pelo poder do meu soço. Neste instante, todas as minhas necessidades e desejos, são supridas pelo supremo Deus do Universo. Eu que sou a sua abundância e riqueza presentes em minha vida, e em todo o Universo. Eu que sou a sua perfeição presente, em minha vida, e para pagar todas as minhas oportunidades presentes, em minha vida, e agora. Eu que sou a sua perfeição presente, em minha vida, e agora. Estabeleça-o no canal Cristino. Tudo que necessita, vem a minha libertação, para que só as energias críticas possam fluir, tudo que preciso. Vem a mim a mim a mim a mim a mim. Agora, eu peço a sua vida, a 10ª 3ª dimensão, para que Célio proteja completamente, tudo que preciso de experiência, e libertas a sanidade, alegria e glória. Apelo aos círculos da 6ª, na 10ª 3ª dimensão, para que Célio esteja, círculo vazio, e aumente completamente, tudo o escuro de arquiteto real. Resolva. Assim como gratidão. Remova qualquer coisa que não seja de natureza crística, e que exista a sua mente, dentro deste campo, dentro deste corpo, ou em qualquer aspecto de minha existência. Agora, apelo aos Mestres Ascensionados, e a nossa Assistência em Cristo, para que recolhe e dissolva completamente, em todos e cada um dos implantes, e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais, e dispositivos de limitação, auto-impostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo para que, completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Neste momento, eu sou livre, 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 eu sou livre do ornão, eu sou livre, eu que sou livre, peça e receberá. Inclinai-nos, inclinai-nos o servo e se desto o nome inteiro, na glória do teu poder, na glória do teu poder. Acontece. Este meio, revoga o renuncio a todos e cada um, mas em que por vossa vontade, fidelidade, corra, a cor, o contrato, a associação, que já não serve a meu bem, mas vácuada. Nesta vida, vidas passadas, vidas retroativas, simultâneas, e que isto seja feito pelo poder do eu sou. Neste instante, todas as minhas necessidades e desejos, são supridas pelo supremo Deus do Universo. Eu que sou a sua abundância e riqueza presente em minha vida, agora e em todo o Universo. Eu sou a sua perfeição presente em minha vida, agora. Eu sou a sua oportunidade presente em minha vida, agora. Tudo que me exercício vem a mim com total facilidade, alegria e glória. Tudo que preciso vem a mim agora com total facilidade, alegria e glória. Porque agora, tudo que preciso vem a mim agora com total facilidade, alegria e glória. Estou em paz. Tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Gratidão. Eu perdoe por tudo o que necessita ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessita ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoe por tudo o que necessita ser perdoado entre vocês e eu. Eu perdoe por tudo o que necessita ser perdoado entre vocês e o que necessita ser perdoado entre vocês e os outros. Eu perdoe por todos. Me perdoe por todos. Eu sou somente o melhor da vida. Por que? Por que estou tão confortável sendo quem eu sou? Por que? Por que sou tão respeitado, valorizado? Eu agora peração germana. E tudo que faço? Por que? Chama violeta. Por que agora eu sou tão confortável? Agora que eu acredito firmemente em mim mesmo. Agora que eu acredito firmemente em mim mesmo. Eu peço que esses canais atrás dos quais se treinava minha energia, felicidade, amor, riqueza e prosperidade sejam dissolvidos completamente. Eu peço a ordem da trono que me libere das canseias da humanidade. Por que você se sente tão merecedor de ter um relacionamento maravilhoso? Por que o Cristo seja colocado sobre mim? Nesse instante. Eu peço ao Espírito Santo, testemunho que isto se cumpra e assim é. Por que? Que todos foram felizes. Que todos foram felizes. Que todos sejam os nossos". Que todos sejam os nossos'. Por que o seualto simla está cada vez mais elevado? O que é o mundo da imagem? É o seno da infinita sabedoria de Deus. 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 O Deus do universo... 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 O Deus do universo...